Olha só, gente, eu queria muito agradecer a presença de vocês nessa manhã de Natal. Foi uma delícia passar essa manhã com vocês. Agradecer o bom gosto, desejar todo sucesso pra vocês em 2014. Muito obrigada, que a gente tenha outros encontros. Rafael, Mel, sucesso pra vocês, viu? Obrigada também, Gabriel. Rafael, tudo de bom. Vou pedir pra Orquestra de Sinos, então, encerrar o programa pra gente. E a gente vai encerrar com o quê? Com Noite Feliz? Pra você aí do outro lado da telinha, uma ótima tarde de Natal, que você aproveite muito ao lado da sua família e que se inspire ao som dos nossos sinos aqui. Vai ser uma noite, uma tarde deliciosa, eu tenho certeza. A gente volta a se encontrar amanhã, hein? Até lá, logo depois do Bem-Estar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém. 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 Obrigada. Obrigada. Feliz Natal pra vocês. Tchau, tchau. Obrigada. Feliz Natal.